Companheiros e companheiras, quero agradecer aos 72.413 eleitores e eleitoras que tive nesse processo importante em Minas Gerais. Em primeiro lugar, refaço com vocês o compromisso de um mandato combativo, que continue apoiando os agricultores familiares, a reforma agrária, a luta no campo, mas também a luta nas cidades, a luta pela educação, saúde, segurança pública, que possa estar se representando com a mesma valentia e a mesma garra que fiz durante esses últimos quatro anos. Quero também agradecer a todos os que votaram em Fernando Pimentel, porque esse é o aceno da mudança para o nosso estado. Minas está quebrada, falida, e isso se deve a uma política equivocada do PSDB e do governo do campo. E é exatamente por isso, para que Minas avance, que nós precisamos agora, no segundo turno, eleger a presidenta Dilma. O que eu te peço não é apenas o voto, mas é que você reaja aos golpes midiáticos que estão sendo propostos e garanta à presidenta Dilma o segundo mandato. Com certeza um segundo mandato que trará para Minas Gerais muito mais benefício, porque acompanhado será o Fernando Pimentel, nosso governador. Os trabalhadores e o povo mais pobre de Minas Gerais e do Brasil não podem ter retrocesso daquilo que foi o Brasil no seu passado. Pelo contrário, temos que pensar daqui para cima. O representante dos trabalhadores e do povo é a presidenta Dilma. O nosso adversário é o representante das elites dominantes e quer fazer com que o Brasil volte ao tempo do neoliberalismo, da fome, da miséria, do desemprego. Nós não podemos fazer com o caranguejo andar para trás. É necessário agora avançar. Eu tenho certeza que o Brasil vai continuar melhorando. Vote agora na presidenta Dilma. E muito obrigado pelo seu voto. Segundo turno da eleição presidencial. Tivemos uma importante vitória em Minas Gerais. Esplêndida vitória. Minha, mas da presidenta Dilma principalmente. Teve mais votos em Minas, território do adversário. E agora vamos para a segunda etapa, segundo turno. O Brasil quer continuar mudando. O Brasil quer mais mudanças no caminho sereno, seguro e firme, aberto pelo presidente Lula, continuado com a presidenta Dilma. Mais um mandato para melhorarmos mais ainda a vida do povo brasileiro. E agora é fundamental, todos juntos, para a união do país em torno dessa causa. Dilma presidente. 26 de outubro, a vitória do Brasil. Dilma presidenta. Governo novo. Ideias novas.